Julião, se eu treinar forte, eu posso me machucar na corrida? Na verdade, sim e não. Solta a vinheta. Eu sou o Julio Moraes, sou o Running Coach, responsável pela corrida inteligente. Fala corredor e fala corredora de pantão. É o seguinte, vamos lá. Se você treinar forte, tendo um controle dessa intensidade, como assim, Julio? Eu posso treinar forte três semanas e uma semana simplesmente treinar bem de leve. Você acaba minimizando os riscos de lesões e, consequentemente, você melhora a sua performance. Mas se você treinar forte várias semanas consecutivas, sem dar uma semana de descanso, aquela famosa semana regenerativa, você simplesmente aumenta a chance de lesões. Aí sim você pode se lesionar. Então, a minha pergunta é para você. Você costuma dar essa semana de descanso? Coloque aqui embaixo, sim ou não. E caso você tenha alguma pergunta relacionada a esse tema que eu trouxe para vocês, ou outro tema, coloque aqui embaixo que eu terei o maior prazer de te ajudar. Tá bom? Então, tome muito cuidado com as intensidades do seu treino e, principalmente, com os intervalos, com os descansos. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, dá um like para me ajudar. Se inscreva no meu canal, o Profissional Júlio Moraes, e ativa o sininho. Tá bom? Por acaso, tem outra dúvida? Coloque aqui, que a dúvida de um pode ser a dúvida de todos. Belezinha? Vou lá continuar minha caminhadinha marota. Valeu. Fui!